As campanhas de imunização contra a poliomielite, sarampo e a multivacinação foram prorrogadas até o fim deste mês na cidade de São Paulo. Quem traz mais informações é a repórter Adriana Simino. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo. Uma boa tarde a você, boa tarde a todos. Essas três campanhas, elas têm um público-alvo bem amplo, de zero a 49 anos. Eu vou conversar agora com José Santana, que é enfermeiro do Programa Municipal de Imunizações. Ele vai trazer mais detalhes sobre as campanhas para a gente. Boa tarde, José. Boa tarde. A realização dessas campanhas, ela tem por objetivo vacinar o maior número de pessoas possíveis em um curto espaço de tempo. E assim manter a nossa população livre das doenças que podem ser prevenidas com o uso dessas vacinas. Essa população é bastante ampla e a gente chama atenção para um público-alvo específico. Crianças de 1 a 4 anos devem comparecer à unidade de saúde mais próximas para receber uma dose da vacina poliomielite. Também as crianças de 1 e 2 anos devem receber uma dose da vacina do sarampo, independente se já tomou ou não no passado. Os adolescentes e adultos de 15 a 49 anos, mesma situação, mesmo que já tomou a vacina antes, deve comparecer ao posto de saúde para receber mais uma dose e assim se mantém protegido. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Então, se você tem filhos menores de idade ou até 49 anos, compareça a um posto de saúde preferencialmente com a carteirinha de vacinação. Mas se você não estiver com ela, tudo bem. O ideal é vir até os postos de saúde porque a cobertura está baixa. Para se ter ideia, essa vacinação de crianças de 1 a 4 anos, que tem como meta atingir 95% da população na imunização contra a poliomielite, só teve comparecimento de menos da metade das crianças com essa idade. E para saber qual é o endereço do posto de saúde mais próximo da sua casa, entra no site buscasaude.sp.gov.br. Obrigado, Adriana, pelas informações.